Aquele pessoal da Semana de 22, destacando-se Mário de Andrade com a publicação do eufemismo da cachaça, uma publicação importante que valoriza a cachaça, bem como valorizou o samba, tornou a feijoada um prato brasileiro, elevou o nível dela, colocou a cachaça num movimento e num padrão interessante. A cachaça voltou a ser importante, houve uma tentativa forte na Semana de 1922. Essa semana tentou de tudo quanto é forma valorizar a cachaça, mas infelizmente a cachaça não sobreviveu essa força toda. Ela deu uma parada, mas isto eu vou continuar contando para vocês depois desse movimento no próximo capítulo. Até lá, um abraço. O sabor da nossa terra Falou meu compadre Washington, até a semana que vem. E já estamos aí para mais dois programas, já terminamos a história da cachaça e vamos no Minuto Sabores do Brasil contar a história do café, né? Que na cozinha da fazenda cabe um bom café, não é mesmo, Adriana? Você quer coisa melhor, né, Adriana? Meu Deus do céu. O cheirinho acho que está já aqui na cozinha. Se frango com guiava aí está prometendo demais, hein? Prometendo, né? Olha, nós já combinamos aqui. A louça você deixa com nós. Isso. Mas é o seguinte, o Toy já cochichou ali com nós, com o pãozinho. Então, ele traz o pãozinho, nós lavar a louça, velho. É, a dona Marinha faz o sugar com a máquina, depois que vim lá do pasto. O que você está lá vendo? Então, o que você acha que vai fazer do pasto? Os cachorros vão pegar ele, não estou nem com problema nenhum. A boca brava lá vai ver. Falar em abaral, já vamos dar o telefone para ele vender o show. Bom, gente, olha, para contatar os marcianos aí, vocês levam 011-999-393-6869. Tem também o telefone do escritório, que é 011-2837-7283. Vocês levam as marcianas aí para todo o Brasil. Esse telefone está aí no vídeo. Mas também tem o site também, que é asmarcianas.net. Isso. Vocês entram também e vão ver. Ah, entrou já que já está em tudo lá, né? Isso, tem um monte de coisa, sabe? Gente, não é a gente que mexe com o Facebook, eu nem sei. Eu não gosto muito com o cara, às vezes não gosto com o meu computador. Está dentro do guarda-roupa, Vanessa. Bom, vamos fazer uma moda desse DVD? Vamos, vamos fazer uma música assim, que inclusive é uma música de trabalho da gente também, né, Adriana? É, também está quentinha. O Alô, Alô, está quentinha essa música. Alô, Alô. Está aqui. O Amaral pôs ela de bônus aí, né, Amaral? Hum. Está aí, o Amaral já estiveu com o Padre. É, ele foi com o Padre. Ele foi lá para trás com o Toys. A gente vai tirar leite. Foi tirar leite? Vê o tuniquinho tirar leite lá. Vamos ouvir, então, Alô, Alô. Alô, 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 está tudo bem aí? Alô, 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 eu preciso te ouvir. Alô, 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 o que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu. Oi, tem! Até aí. Sei que já é fora de hora Desculpe te tirar do sono Ontem deitei muito tarde Dormi com saudade Acordei chorando Parece que foi tão real O que estava acontecendo Por isso acordei suada Louca, apaixonada De ninguém correndo Alô, Alô, Alô Tá tudo bem aí? Alô, Alô, Alô Alô, Alô Eu preciso te ouvir Alô, Alô, Alô O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu Alô, Alô, Alô Tá tudo bem aí? Alô, Alô, Alô Eu preciso te ouvir Alô, Alô, Alô O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu Oi, tem! Alô, Alô Faz o que você quiser, companheira Sei que já é fora de hora Desculpe te tirar do sono Ontem dentei muito tarde Dormi com saudade Acordei chorando Parece que foi tão real O que estava acontecendo Por isso acordei suada Louca, apaixonada De ninguém correndo Alô, Alô, Alô Tá tudo bem aí? Alô, Alô, Alô Eu preciso te ouvir Alô, Alô, Alô O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu Alô, Alô, Alô Tá tudo bem aí? Alô, Alô, Alô Eu preciso te ouvir Alô, Alô, Alô Alô, Alô O que aconteceu? Eu te liguei por várias vezes e você não atendeu Eu te liguei por várias vezes e você não atendeu Eu te liguei por várias vezes e eu não atendei com você não atendeu Alô, Alô, Alô Esse daí é o bom, né? É bom demais, peraí. Vou pegar pra você, filho. Com pimenta sem pimenta. Oh, que delícia, gente. Bom demais. Você quer com pimenta ou sem pimenta, Dê? Eu tanto faz, eu gosto de pimenta também. Gosto de pimenta também? Pimenta, tira. Tira até pro Zé Neto, Tequinho. E, ó, eu vou... Vamos fazer o seguinte, então. Fazer igual a Ana Maria, só não vou passar de batamento. Não, 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 não. Eu vou... Bom, enquanto eu vou picar aquela linguiçinha pra gente ir degustando, ó, o arrozinho aqui eu já tô... Como ele já ficou pronto, só tô dando um tempero nele. Só esse arroz aí, não precisa mais nada, gente. Esse arroz tá lindo. Vamos jogar daqui a pouco o feijão pra baixo também. Colocar o quiabo aqui pra... Junto com esse frango. Feliz da mulher que você tá apaixonado, viu? É, é, é... Cozinhar desse jeito... É isso, pelo amor de Deus. Ter quebrado em casa, o marido já fez isso. Já pensou? Olha, quem quiser fazer, eu vou falar daqui, quem quiser fazer um contato, vai que ela faz um contato, né? Através do site? Através do e-mail. Quem quiser fazer um contato com o nosso programa Som e Sabor Brasil, é só acessar esse e-mail que tá aí logo embaixo, som.saborbrasil.com. Som.saborbrasil.com. Faça um contato com a gente, pode mandar sugestão de receita, poemas, sugestão de artistas. Tem artistas, você sabe que tem uns artistas grandão, hein, que dizem que não vem porque o programa é pequeno. Grande como você fala, alto, baixo. Então, o Jair do Reis falou, mas se é pequeno, ele tem uma hora. Sabe? Ah, tá bom, hein. Porque tem, né, grande... Pô, que a gente gravou aquela vez, eu assisto até hoje. Ah, é? Tão gostoso que é, o programa gostoso. Gente, ó, tá animada a nossa conversa aqui. Não é mesmo, Toy? Ô, Toy, e a dona Mariquinho não fez aquele pão, hein? Para de rir, Toy, vai lá ver se tem aquele pão lá, ué. Trazer o pãozinho pra nós. Toy tá apaixonado, pô. Tá apaixonado também. Por isso que ele tá assim, eu tô vendo. Ele tá ali, ó, nós estamos cantando aqui, ele que tá uns dois olhos em cima da trilha. Eu já vou jogar esse quiabo aqui também. Vai lá, menino. Deixar ele aqui no meio desse tudo aqui. Pronto. E vou pedir pra vocês mais uma moda pra nós alegrar. Hoje de manhã, meu telefone resolveu me dar sinal de vida. Me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre assim. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Você me chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor, que seja assim. Sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo ao telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Bora lá, Paulinho. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. É, esse era um grande compositor, hein? Então, né? Meu Deus, né? Grande demais. Grande saudade. Esse manda saudade, né? Nossa, nossa. Que repertório, né? Que duplão, né? Que duplão, né? Meu Deus. Pena que podia estar fazendo junto aqui na cozinha da fazenda. Podia, né, rapaz? É, mas... Meu pai não está, mas o Marciano está, o Mariano está, né? O Mariano está. É, então, e continuando o nosso programa, o Som de Salvo Brasil. Lógico que nós vamos ter muita moda boa como essa, que você acabou de cantar, aí, que foi bastante emocionante. Essas músicas, ela passa hoje a fazer, é o clássico, né? Do sertanejo, né? Do sertanejo, né? Nossa. É, o Margurado, tem um monte delas, né? Nosso pai delas. Quantas composições foram deles? Tem uma ideia? Meu Deus, não tem, não tem base, não, Paulinho. É muita, né? É muita, né? Marciano e Darcy Rossi, é muito. Muita coisa, né? Rapaz, e não tem um, você fala, não, aí, você não... E você sabe que é uma das duplas que mais toca até hoje, né, Adriana? Nossa, é. A Adriana, ela, a família dela é tudo lá de Cajuru, né? De Cajuru? É, e é o que você estava falando todo dia, que toca duas duplas, né? Verão Preto ali, duas novas de hoje e uma do João Mineiro. Uma nova e uma do João Mineiro, o dia inteiro. Que maravilha, né? O dia inteiro, sim. Enquanto eu vou cortar aquelas linguiças, vamos relembrar mais uma, então? Vamos ver. Obrigado, meu Estado, eu te amo sem igual. Sinto bem por ser goiana, não nego o meu natural. Sou do norte de Goiás, a minha terra natal. Nas margens do Araguaia, a ilha do Bananá. Tenho uma velha canoa pra minha navegação. Nas margens daquele rio, aumenta a minha paixão. Eu vejo um índio moreno pra me acenar a mão. Com linda tanga de perna, faz pena meu coração. Contemplando a tardezinha, meu remo não atrapalha. Vejo um lindo carajá, sozinho nas brancas praias. Aquele rosto trigueiro, onde a beleza desvaia. Meu nome ele fala bem, canoeira do Araguaia. Aô, Amaral! Isso aí é pior, né? É, Adriana? É, Amaral! O Amaral tá até babando já. Tá até babando. O Amaral tá até babando já. O Amaral tá até babando já. O Amaral tá até babando já. A CIDADE NO BRASIL